Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é mais um unboxing de Cubos. Desta vez o remitente é a casa do Cubo. O que é isso? Me parece um tangrão. Isto eu não pedi, eu não solicitei, foi um brinde. Eu não vou tirar aqui as peças para manter ele montado, mas o tangrão é um excelente divertimento porque é muito difícil depois voltar aqui o formato quadrado. Aqui está. Dá para formar outros desenhos, conforme podemos observar aqui. Este é o Time Machine. Estou com a lista aqui. Onde é que está? É o Lefant Time Machine. Machine com números. Versão Stickerless. Isso daqui realmente vai ser bem mais difícil do que a versão não numerada. Especialmente nas duas últimas camadas, porque costuma ficar com alguns dígitos permutados. Então a versão sem numeração nós já vimos que não é difícil, mas a versão numerada aqui vai ser realmente um grande desafio. E veja que os números são pintados, eles não são adesivados. E isso é uma grande vantagem, porque não vai ficar soltando, não é mesmo? Bem bacana, bem bonito. Acho esse daqui até mais bonito do que a versão original, de plástico preto e adesivos coloridos. Então vamos deixar aqui por enquanto. Vamos para o próximo. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui a caixa soltou. Abriu aqui. Vejamos o que é esse daqui. Segundo a descrição é o Moiu Wheel of Time Round. Na cor preta, mas cadê? Ele soltou, veio para cá. Aqui está. Vamos ver daqui como é que abre isso. Ele veio naquelas cores tradicionais da Moiu, que são essas cores brilhantes. O amarelo bem forte, bem cítrico. E vamos ver aqui como é que ele gira. Aqui está girando como um 3x3x3. Só que tem esses centros girantes. Eu não achei bonito esse visual. Eu preferia a versão stickerless. Existe a versão stickerless nesses moldes. Mas eu não achei para comprar. Então, acabei sendo obrigado a pegar a versão adesivada. Aqui está. Então, realmente um belo desafio. Depois, vamos analisar. MFJS Fischer DNA metalizado azul. Vamos ver aqui. Não sei por que chama DNA. Talvez porque ele é torcido. Imagino que seja isso. Eu não gosto dessas embalagens na cor de plástico transparente. Mas é o que tem. Então, isso daqui vai ser um grande desafio. Nós já fizemos alguns tutoriais de cubos torcidos. Esse daqui é mais um deles. Esse daqui seria um mirror. No qual você se orienta por meio do formato. Ao invés de se orientar por meio das cores. O plástico original é branco. Dá para ver aqui. Ok. Este azul aqui veio de uma outra cor. Esse daqui veio correto. Mas esse... Vamos ver se tem mais algum outro aqui. Esse center cap veio de uma cor diferente. Achei que ficou meio feio. Não achei bacana. A Moiu não é de cometer esse tipo de deslize. Se fosse uma LeFan, eu até entenderia. Mas uma Moiu cometer esse tipo de deslize aqui é muito estranho. Ficou feio, mas é o que tem. Tinha também na versão vermelha. Mas eu tenho poucos na cor azul. Então, eu quis variar um pouco. Então, está aqui. E realmente vai ser uma doideira montar isso aqui. Ele gira muito mal. Não gira bem. Não é normal a Moiu fazer cubos assim. Tão mal feitos. Achei muito estranho mesmo a má qualidade. Não tem corta-quinas. Gira bem ruim mesmo. Muito estranho. Será que esse daqui é da Moiu mesmo? MF? É, da Moiu sim. Que estranho, hein? Que decepção. Eles não costumam fazer cubos assim de qualidade tão ruim. Gira mal. Veio com uma cor diferente aqui. Mas tudo bem. Vai ser divertido. Isso é o que importa. Vamos prosseguir aqui. Vamos ver. Aqui também veio aberto. Esse daqui é o Moiu E-Link Time Wheel. Esse daqui eu tive a sorte de encontrar na cor Stickers, que eu acho bem mais bonita. Aliás, aqui está o outro. Era esse que eu queria. Do Moiu Time Round. Eu queria nesta cor, porque ia combinar com este outro que eu peguei aqui. Mas não tinha. Então eu peguei a versão tradicional mesmo. Mas esse daqui eu encontrei na versão que eu queria. Vamos ver aqui. Aqui está. É basicamente do mesmo tamanho. Esse daqui tem as cores que eu gosto mais. São as cores. É o amarelo suave. Amarelo banana. Esse daqui, esse amarelo aqui eu acho cansativo. O laranja também é um pouco mais suave. O verde, o verde eu achei esse da direita melhor. Esse aqui eu achei muito claro. Embora a câmera não pegue as cores. Mas então, a proposta desses cubos é a mesma. Só que esse daqui é um pouco mais difícil. Porque nós temos peças diferentes aqui. Então você não pode fazer esse giro de 180 graus. Já no caso deste, não. Nesse aqui eu posso dar esse giro de 180 graus. Então esse daqui é mais fácil. E eu tenho um outro. Que ele tem o efeito Fischer tridimensional. Então aquele outro que eu tenho e já apresentei aqui é mais difícil ainda. Então esse era o mais fácil de todos. E esse é o segundo. Na escala de dificuldade. Aquele outro que eu já comprei e já mostrei para vocês é o mais difícil de todos. É o cubo de 16 eixos. Este é o mais interessante deste unboxing. Aqui está escrito bi-wi-ni-au. Olha só. Como é que pronuncia isso? Aqui diz que é de nível 3 o nível de dificuldade. Para você ter uma ideia, o bagua-quiu-pi é de nível 8 ou 9. Então esse daqui está dizendo que é mais fácil do que o bagua-quiu-pi. Mas não é esse não. Esse daqui é outro. Olha o desenho aqui. Não é esse daqui. Esse daqui é um banded. É este aqui. Que também é de nível 3. Só que esse daqui é de 16 eixos. Esse daqui é de 30 eixos. Shuang. Fiyang. Olha só. O que significa isso? Esse daqui não é banded. Então vamos abrir isso daqui. Veja que a caixa é a mesma para estes dois modelos. Vamos abrir. Eu preferi a versão stickerless. Na loja tem a versão adesivada, mas eu fico preocupado que os adesivos fiquem soltando. Então eu preferi a versão stickerless. Vamos abrir. Aqui está. Veja que nós temos dois pentágonos para cada face. Então nós podemos concluir que ele é simétrico. As faces têm todas o mesmo desenho. E uma vez que cada face tem cinco pentágonos, tem dois pentágonos. Dois, seis, doze. Doze pentágonos remete a um megaminx. Então imagina que nós tenhamos aqui um core, um núcleo de megaminx. Porém, a caixinha diz que ele tem dezesseis eixos. Doze mais quatro. Então nós temos quatro eixos adicionais aqui. Nós temos os doze eixos megaminx e quatro eixos aqui. Que não sei do que seria aqui. Então os eixos do megaminx seriam face turning. E os adicionais, acho que talvez corner turning. Ah, mas ele não é simétrico. Xiii. Ah, entendi agora aqui. Eu estou fazendo um movimento proibido. Por isso que está dando esse problema aqui. Olha aqui. Aqui não alinhou. Eu alinhei aqui, mas aqui não alinhou. E aí ele bate aqui. E aí não volta mais. É por isso que eu estava tendo aquele problema lá. Ele está forçando aqui. Então aqui eu tenho movimentos proibidos. Olha só. E agora eu não consigo mais voltar aqui. Olha. Estou travado aqui. Xiii, gente. Vamos ver aqui. Voltou. Ufa, não deu pop. Ah, então dá pra entender que eu não posso resolver isso aqui como um megaminx. Porque no megaminx eu pego movimentos travados. Eu tenho que ficar alternando os corner turnings com os face turnings. Porque aí está liberado. Aqui nós temos a evidência. Por que eu preferi a versão stickerless ao invés da versão adesivada? Veja que aqui eu consigo ver melhor quais são as cores dessas peças. Porque aqui já é amarelo, aqui é azul. Vermelho, azul. Vermelho, amarelo. Se fosse a versão adesivada, tudo aqui seria preto. Então eu teria uma visibilidade pior. Então é por esse motivo que pra esse tipo de puzzle, eu prefiro a versão adesivada. Veja que pelo lado de trás também eu tenho uma visão melhor de quais são as cores das peças. Então, por esse ponto de vista, eu já sei que a peça do fundo ali é azul e vermelho. Se fosse a versão stickerless, nesse ponto de vista eu não saberia. Eu veria, eu enxergaria tudo preto. Mas realmente estou levemente desapontado. Realmente, tanto esse aqui como esse daqui me desapontaram bastante. Esse daqui pela má qualidade. Esse daqui por ser pior do que haviam dito nos tutoriais na internet. Mas... Pelo menos, esses daqui eu sei que são divertimento garantido. Esse daqui também, eu já conheço a versão sem números, numberless. Então esse daqui também vai ser bastante divertido. O Tangram eu já conheço. Então vai ser um bônus, um presente. Então realmente, em breve teremos os tutoriais desses três cubos. Esse daqui também dá para fazer um tutorial. Agora, este daqui, não sei não. Vamos ver no que vai dar. É isso daí, minha gente. Até mais. Tchau. Tchau.